Srs. Deputados, um debate que prossegue o mesmo tema e, aliás, até incide sobre o mesmo universo de professores que o debate que acabamos de ter sobre a apreciação parlamentar que o PCP apresentou. Srs. Deputados, o projeto de lei que o PCP aqui hoje apresenta faz uma alteração legislativa ao regime atual em vigor que nos parece, podendo parecer simples, provoca grandes alterações na forma como concebemos a definição da necessidade transitória. Ou seja, o atual regime, que é ainda pior que o anterior, diz-nos e diz a lei atual, por incrível que pareça, que a necessidade transitória é toda a necessidade que não seja suprimida por concurso nacional de colocação. Ou seja, tendo em conta que é o Governo que define as vagas para as necessidades permanentes, as necessidades transitórias passam a ser aquelas que o Governo entender e não aquelas que, de facto, se verifiquem de forma intermitente ou de forma não permanente na escola. Passa a ser o Governo, discricionariamente, que diz o que é uma verba transitória e o que não é. Ou melhor, passa a ser, não, na verdade, já antes era assim, agora passa a ser assim de lei. Aquilo que o PCP propõe parece-nos absolutamente não só razoável como justo. Aliás, aplica o regime que o Estado obriga os privados a si próprio. Que as vagas que se verifiquem nas escolas por três anos consecutivos e que sejam correspondentes a horários completos sejam consideradas necessidades permanentes das escolas. Parece-nos que essa é a única forma de resolver um problema que, não sendo assim, tendrá sempre a alastrar e a perpetuar-se, que é este problema da proliferação e da generalização da precariedade entre o corpo docente. Mas, Srs. Deputados, se dúvidas há sobre o verdadeiro papel da precariedade e sobre a intenção do Governo ao utilizá-la, julgamos que o boletim estatístico do emprego público que acaba de ser divulgado demonstra bem qual é essa utilidade. O PCP, quando conheceu o conteúdo da revisão da estrutura curricular que foi apresentado por este Governo, anunciou e denunciou os efeitos que isso iria ter no emprego público. O Governo, e nomeadamente no emprego de professores, o Governo, uma vez mais, e o PSD e o CDS, fizeram o número de que tudo isso era fantasia comunista, aquele alarme que atribuem sempre aos comunistas que veem fantasmas em todo o lado. Srs. Deputados, se os 14 mil professores que foram para a rua por causa da vossa revisão curricular são fantasmas, falem com quem faz o boletim estatístico do emprego público, que dá nota de que no Ministério da Educação e Ciência só neste último ano se perderam 15.475 postos de trabalho, 14 mil dos quais professores. Portanto, este é de facto o maior despedimento coletivo, aliás, o primeiro despedimento coletivo no setor público e é logo um despedimento coletivo de 14 mil pessoas. para impedir que torne a suceder esta utilização dos professores como um elemento descartável no ensino público e porque não aceitamos que nos digam que há professores a mais enquanto há estudantes que não chegam ao fim do percurso escolar, porque não aceitamos que nos digam que há professores a mais enquanto há abandono, enquanto há insucesso, enquanto há prestação muito abaixo daquilo que seriam os padrões a que um Estado como Portugal deveria conseguir cumprir, não aceitaremos que nos venham dizer que há professores a mais. Há é professores a menos e recursos a menos nas escolas e é necessário criar as condições para vincular os professores necessários nas escolas.